E falando nisso, falando em animal, me dá aqui o Divino, é o Divino que tá comigo aqui, o Divino Rufino vai trazer uma informação aqui, gente, de uma cachorrinha que foi furtada na porta de uma casa, tem inclusive imagens de câmeras de segurança, né Divino? Isso mesmo, Oloares, estamos aqui na casa da Bruna, na Granja Cruzeiro do Sul, a Bruna que é dona, ou se preferirem, tutora de três cadelinhas, né? Uma labradora, que chama Kira, uma vira-lata, sem raça definida, que é a Luna e tem também uma salsichinha, a Bacê, que é a Dori. A Dori sumiu, Oloares, inclusive a Bruna espalhou por Goiânia todinha. Avisos, né? Procura-se a Dori, uma cadelinha, salsicha, marrom. O que aconteceu com a Dori, Oloares? No dia 31 de dezembro, a Bruna tava viajando. Tava pra Porto Seguro? Tava pra Porto Seguro. Porto Seguro, deixou o primo dela encarregado de vir olhar as cachorras, colocar comida e tudo mais. Último dia do ano, ele veio fazer isso, era 9 horas da noite, só que quando ele saiu, Oloares, ele não percebeu que duas cachorrinhas tinham saído também. E aí ele foi embora. Aí, quando ele veio no dia seguinte, colocar comida de novo, deu a falta da Dori, que é a salsichinha. Foram olhar o circuito de segurança e viram, Oloares, que na madrugada, já no dia 1º, parou um polo branco aqui, tinham duas cachorras aqui, a Kira, que é a labradora, não tinha saído. Duas cachorrinhas aqui, a Viralata e a Baceia, a salsichinha. Adivinha quem que esse carro pegou? Pegou a salsichinha, deixou a Viralata pra trás. Desde então, acabou com a viagem da família, né? Tava todo mundo de boa em Porto Seguro, acabou com a viagem. Desde então, estão procurando incessantemente a Dori e não estão encontrando. Bruna, tá sendo muito difícil. A Dori não era... Você não era tutora, você não era dona, você era mãe da Dori. Dormia com você na sua cama. Dormia comigo na cama. Ela era a única, inclusive, que dormia na cama, por preferência dela. A gente deixa todos entrar dentro de casa. A gente sente muita falta dela, porque a gente pegou ela neném mesmo. Inclusive, a Viralata que saiu junto com ela, deu uma má pra ela quando ela chegou aqui, porque ela era bem nenenzinha. Então, elas sentem muita falta, as cachorras, a gente sente muita falta. E a gente tá querendo não perder as esperanças, né? Porque já faz quase um mês que ela tá sumida. A gente já fez tudo que podia fazer, espalhou cartaz, divulgou nas redes sociais, fizemos anúncio. Inclusive, tá feito o BO lá na polícia, mas ela ainda não apareceu. Então, eu peço ajuda, né? Se você conhecer alguém que tá com a Dori, ouviu ela pela rua, por favor, avisar pra gente, porque a gente tá desesperado. Ela faz muita falta aqui em casa. Inclusive, quem pegou ela, às vezes o pessoal tá pensando assim, ah, pegou pra cuidar, ficou com medo porque viu ela na rua. Na verdade, tem a coleira com identificação. A pessoa que pegou, pegou de maldade mesmo. Poderia ter entrado em contato com você e não fez isso. Isso mesmo. A coleirinha dela tem um QR Code, que é só ler o QR Code que tem acesso ao meu telefone, tem acesso aos meus dados, tem foto da cachorra lá. Então, era só me ligar. Mas não fizeram isso. Então, no começo a gente achou que tinha acolhido a cachorra, mas agora já faz tanto tempo e não entra em contato com a gente, a gente já acha que foi de maldade mesmo. Então, a gente tá desesperado atrás dela. Queria pedir ajuda de vocês pra encontrar a Dori. O pessoal tá vendo fotos da Dori na tela. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro da Dori, é só entrar em contato com você. Qual que é o telefone? O meu telefone é 629-8632-3002. Pode repetir? 629-8632-3002. Obrigado pela entrevista. Tá aí, ô Loares. A Bruna, a família da Bruna, todo mundo desesperado atrás da Dori. Era um membro da família, né? É ainda e eles têm esperança de que ela volte pra casa. Pois é, se você tem aí informação, sabe do paradeiro, Talvez você mesmo que pegou, né? Pode avisar aí, ó. 9-85-23-92-92. 9-85-23-92-92. E informar aí sobre o paradeiro desse animal. Obrigado, Divino. Vamos torcer para que o animal seja localizado. 10-85-23-92.